Boa noite, meu amor, minha coisa linda! Acabei de tomar um banho. Esse vídeo vai praticamente, né, quase ao vivo hoje aqui no canal. Porque, gente, eu cheguei hoje tão pobre do estúdio, mas tão cansada, tão cansada. Desde as 8 horas, né, lá no estúdio. Eu saí de lá, hoje era 6, quase 6 e meia, 18 e 30. Tava muito cansada, gente. Fiquei o tempo todo de pé, meu pé tava assim, ó. Aí eu comi alguma coisinha, né, e deitei um pouquinho na cama. Eu falei, Alinezinha, me acorda, filha. 7 e meia? Vou dormir uma horinha. Me acorda 7 e meia pra eu poder tomar um banho, né, que eu ia gravar uns vídeos. Ela ficou com dó de me acordar. Ela falou, mãe, já tava dormindo tão pesado que eu fiquei com pena de acordar assim, hora. Acordei agora, tomei um banho e gravar esse vídeo pra vocês bem rapidinho. Que é um vídeo comparação. Hoje nós vamos testar os serums ricos da vida. Natura e Avon, tá? Esse daqui eu já usei, já até acabou. Uma pena. Aí eu comprei esse da Avon, que eu tô usando já tem alguns dias, né, não faz nem uma semana ainda. Mas já tenho opiniões sobre esses dois produtinhos aqui. Deixa um like, se inscreve no canal, tá? Se você gosta de tipo de vídeo de comparações, fruto de skincare, rotina facial. Tem playlist de rotina facial, porque eu amo. Passei com um processo difícil na minha pele. Então, tem aqui uma rotina, tem aqui preparações de pele com produtos, tá? E bora começar. Bem, eu vou começar falando do da Natura, que eu já usei. Eu usei aí por mais ou menos uns três meses direto, se eu não me engano. É aquele super serum redutor de rugas, né? Na Natura Cronos. É rosto e pescoço. Ele tem prebióticos, jatobá. Ele vem assim, ó. Todo lindo. Tem esse dosador aqui, né? Esse conta gotas, olha. E acabou, gente. Acabou. Tô aguardando até ele assim, ó. Pra sair as últimas gotas. Porque ele é muito, mas muito top, tá? Eu percebi sim, principalmente nessa parte aqui, ó. Que eu tinha... Eu tenho ainda, né? É, bigode chinês. Mas ele reduziu muito meu bigode chinês. Muito. Coisa assim de... Vai, 60% do que eu tinha. Ele conseguiu remover aí nesses meses usando. E eu amei por isso. Porque tava bem marcado a linha aqui. E eu fazia massagem, sabe? Passava todo dia. Passava todo dia. De manhã, noite, de manhã, noite. Aí quando ele começou a acabar, eu passava ele só à noite. Pra economizar, né? E eu fazia a massagem, né? Subindo. Passava, fazia a massagem subindo. Colocava também aqui embaixo, ó. Da linha de expressão aqui embaixo. E, cara, eu vi muito resultado com ele. As promessas dele, ó. Que tá aqui, ó. Um tratamento com tripla ação para uma visível redução de todos os tipos de ruga, tá? Potente redução de todos os tipos de rugas. Pelo poder da microbiota. 100% dos resultados comprovados. E é verdade, gente. É verdade. Ele realmente reduz ruga. Usando certinho, todo dia, bonitinho. Ele reduz, sim. Ele tem uma absorção rápida na pele. Ele não fica peguento. Não, não fica. Outra coisa que eu achei interessante. É porque, assim, eu passava o tônico, né? Na pele. E depois eu vinha com ele. Nesse tempo que ele fica vagínico. Eu deixava uns três minutinhos. Ele agia antes de eu passar o creme noite, né? Nesse tempo, ele fica um geladinho na pele, sabe? Um geladinho na pele gostoso. De cuidado mesmo. Você começa a sentir o produto ali agindo na sua pele. É um vício, gente. Isso aqui é um vício. Real. É um vício. Porque você sente que ele realmente tá entrando. Que ele realmente tá cuidando. Então, eu tinha noites que eu nem passava creme noturno. Que eu gostava tanto daquele negócio de eu sentir ele entrando. Sentir ele cuidando. Que eu não passava nem o creme noturno. Dormia só pulseiro. De tão legal que era. De tão... A sensação é muito real. Muito boa, né? De cuidado. Eu vi, sim, uma melhor nas minhas linhas de expressão. Gostei demais. Compraria muito outros desse, né? A embalagem também é maravilhosa, né? O preço dele, gente, é de R$179,00. Mas o bicho resolve, né? É caro. É caro. Mas é um produto, cara... Você vê resultado aí em dois, três meses usando direto. Entendeu? Resolve real. Bem, essa é a minha opinião sobre o superceiro da Natura Cronos, tá? Super apaixonada nele. Ele super resolve. Ele é maravilhoso. Ele é salgado. É salgado, sim. Tem um preço salgado, sim. Mas aquele preço salgado, gente, que resolve muito a vida. Tá na conversinha afiada, não. Ele resolve mesmo. Aí acabou, né? Esse lindo acabou da Natura. E comprei esse daqui, o preenchedor de rugas concentrados da Renew, tá? Com 1,5% de triplo ácido hialurônico da Avon. Vamos falar um pouquinho sobre ele também. Eu comprei essa bisnaguinha aqui, paguei R$50,00, se não me engano. Mas na revista só tem o vidro, que é esse daqui, ó. Tá? Tem o vidro. Que, inclusive, o vidro está saindo por R$124,90. Pouquinho mais barato que na Natura, né? O da Avon é R$124,90, com 30 gramas. O da Natura é R$179,90, também com 30 gramas, tá bom? Esse daqui, ele fala o quê? Preenchedor e hidratante. O da Avon. Preenchedor e hidratante. Tem três tamanhos de moléculas de ácido hialurônico que penetram mais fundo na pele para suavizar a superfície dela já no primeiro uso e proporcionar um preenchimento de longo prazo. Rendimento, até 300 aplicações. No caso, esse daqui, tá, gente? Esse grande aqui, tá bom? De vidro maravilhoso. Posso usar ácido durante o dia? O ácido hialurônico, você pode sim, é totalmente seguro, tá? Você pode usar sim. Ele não é fotossensibilizante. Quer dizer que não deixa a pele sensível durante a exposição solar. Mas, óbvio que é importante o protetor solar, depois de qualquer tipo de creme, qualquer rotina facial. Por último, sempre vem o protetor solar. Tanto dia quanto à noite, é importante usar o protetor solar, tá bom, minha amiga? Aí, aqui, eu tenho um kitzinho, ó, passo a passo para experimentar. Mini água micelar, que eu amo, já usei. O mini preenchedor, esse daqui, ele é um mini, tá? Mini preenchedor. E o mini protetor solar, os três, sai por R$86,90, olha, o kit, que eu achei muito interessante, muito legal, compensa muito comprar esse kitzinho aqui, tá bom? É, esse daqui é o que eu tô usando. O que eu achei dele? Já tem um ver que eu tô usando ele, uns 3, 4 dias que eu tô usando ele. E o que eu achei? É, eu vou fazendo minha rotina e vou usando ele, né, eu vou falando pra vocês. Ele, gente, eu achei ele bem textura mesmo de serum, tá? O da Natura, eu achei ele um serum mais hidratante, sabe? Uma coisa mais, é, eu não posso dizer, você vê que além do ácido, né, tem um cremezinho, tem uma hidratação ali também. Já o da Avon, ele é serum serum, sabe? Ele é transparente, eu vou usar com vocês agora pra vocês verem. Ele deixa a pele um pouquinho perguentinha, mas depois a pele absorve na hora, tá bom? Você passa e logo a pele já absorve, tô passando um tônico aqui na pele, pra poder passar o serum. Cadê o meu, cadê o meu leque? Olha o leque, que coisa mais linda esse leque, gente. É isso, importado. Sim, senhora, importado. Vamos lá. Aqui atrás fala o quê? Triplo ácido hialurônico combina 3, é a mesma coisa, né? Combina 3 tamanhos de moléculas de ácido hialurônico na forma sódica e hidrolisada para preencher diferentes camadas da superfície da pele. Modo de usar. Aplique duas vezes ao dia, pela manhã e à noite, sobre a pele limpa e secar. Dispense uma gota de gel na palma da mão, com as pontas dos dedos espalhe suavemente no rosto e movimentos de baixo para cima e de dentro para fora, evitando a área dos olhos. Eu faço assim, gente, ó, eu coloco no dedo uma quantidade assim, ó, e coloco um tanto aqui, um tanto aqui, ó. As meninas falaram pra mim, né, no vídeo de abertura de caixa da Avon, Sully, você vai amar, e tô amando mesmo. Ó, tá vendo que ele é transparente, ó? Ele não cai, parece um gel de tão concentrado que ele é, ele é muito concentrado. Ele também deixa a pele com essa sensação de geladinho, sabe? Também fica geladinho a pele, muito gostoso também, ó, já tá absorvendo. Ele parece bem gel. E eu faço assim, ó, trago tudo pra cima a pele, ó, já absorveu. Gente, serum é um caminho sem volta. Uma vez que você começa a usar, você não quer mais parar de usar, sério. Ó, já absorveu toda a pele, a pele fica seca, não fica feguei. Essa, esse gel, porque ele é um gel, ele tem uma absorção muito rápida, ó, tá vendo que a pele não fica brilhosa, não fica preguenta, ela fica seca a pele, tá? Não posso dizer a fundo, se eu tô vendo um resultado na questão de linhas, se eu comecei a usar agora, né? Mas assim, esse da Avon é mais de primeiras impressões hoje, e eu tô gostando muito dele. Ó, também dá um geladinho, sabe? Não é um formigamento, é um geladinho, um negocinho gostoso. Ele também tem essa sensação na pele. Acho que é por conta do ácido, né? Que acontece isso. Ó, aí eu espero a pele assentar, uns dois minutinhos, é muito importante esse intervalo, gente, entre um produto e outro, esse intervalo aí de uns dois minutinhos. Então, o que eu tenho pra dizer desse da Avon é que eu tô gostando, sinto de primeira impressão, eu tô gostando da sensação dele na pele. Também sinto ele cuidando, sabe? E daqui mais ou menos um mês, né, que vai chegar outro cerca, isso aqui vai acabar rapidinho. Já tô vendo que isso aqui vai acabar muito rápido, então daqui a um mês mais ou menos eu volto com outro serum e dou feedback desse daqui, né, nesse tempo todo que eu usei. Mas ó, já sinto minha pele já acalmando, esse geladinho passar, esse movimento, parece que tem um movimento assim na pele e você sente, sabe? Eu tô sentindo ele passar, então quer dizer que a pele já recebeu esse produto. Vou passar um creme nara dos olhos, também da Avon, esse aqui da Renil. E é isso, gente, sabe? Rotina facial é demais, importante. Eu sempre falo pra vocês aqui que minha pele, gente, eu vou ver se eu acho uma foto da minha pele antes, há uns quase três anos atrás. Vou deixar aqui uma foto pra vocês poderem ver, eu vou ver se eu acho e coloco aqui. Se não achar, eu, vocês me perdoem, mas eu acho que eu vou encontrar sim. Uma foto aí de três anos atrás, como a minha pele era. Que foi quando eu comecei a cuidar da minha pele. Eu fui no médico, também tive tratamento no médico, né? Com o médico, com o ginecologista, com o dermatologista, né? Meu problema eram os meus cistos no ovário. Então é todo um processo de tratamento, né? Que daí melhorou, aí eu comecei a cuidar das manchas que ficaram, né? Porque daí depois fica só as manchas pra cuidar. Ó, esse lift aqui, ó, esse daqui passa aqui embaixo e esse gel passa aqui em cima. Gente, esse produto não acaba nunca. Nem tem mais na VON, acho que ele saiu de linha. E o meu não acaba nunca, cara. Ele é muito top, ele é muito bom, eu gosto muito dele. Então, é importante cuidar da pele, sabe? É importante, gente. Eu tenho 37 anos, daqui a pouco eu tô quarentando. Então, no meu caso, é mais importante ainda, né? Embora eu indico muito vocês, meninas jovens de 25, 20 e poucos anos, começar a cuidar da pele desde já. Com produtos próprios pra idade de vocês, pra pele de vocês, pro tipo de pele de vocês, quando vocês estiverem na minha idade, vocês vão ver como é que vai estar maravilhoso. Ó, vou passar agora o creme noite por cima do cero. Tô usando esse daqui da Abelha Rainha, o Babá de Caracol, ó, tá vendo? Não tô usando todos a mesma marca, tá, gente? Eu fico aí trocando de creme sempre. Esse é o creme facial para rugas e cicatrizes, Babá de Caracol. Então, é legal também a gente seguir uma linha de uma coisa só, né? Tô usando aí uma linha de ruga, um cero de ruga, vou usar também um creme voltado pra isso, tá bom? Não precisa ser tudo da mesma marca, mas que seja tudo no mesmo propósito, né? De aí, de rugas, de cuidados faciais, redução de linhas, né? Ó, eu gosto muito desse creme também, da Abelha Rainha. Demais, ele é muito bom. É a segunda ou terceira vez que eu uso ele. Tô usando ele todos os dias, à noite. Ó, tá, acho o bombeamento na pele, né? Muito importante também essas batidinhas. Já falei, seis! Ó. E pronto, gente. Olha como a pele já muda, né? Olha o visto que já fica na pele, né? O nosso foco hoje foi fazer uma comparação aí com esses dois serums ricos da Natura com a Avon, tá? Comenta aí se você tem algum deles, qual que vocês gostam, se você já usou da Natura. Se você já usou da Avon ou tá usando da Avon, comenta aí pra ajudar a gente nos comentários, tá bom? Por aqui no canal, se inscreve, fica por aqui, porque tá chegando mais novidades, tá chegando outros serums. Porque isso dura muito pouco comigo, gente, vai acabar rapidinho. Então se inscreve, fica por aqui para os novos serums, os novos produtos que tá vindo por aqui. Mas por hoje, tá? Tô amando esse da Avon e sou apaixonada nesse daqui da Natura. Compraria muitos outros dele. Que Deus nos dê condições, Senhor, para comprar esses produtos ricos sempre, tá? Embora esse daqui é mais baratinho, né? Bem mais baratinho. Seja no canal se vocês gostaram. Eu deixo o like, tá bom, minha vida? Abora no meu Instagram. Vou tirar uma fotinha bem linda deles agora e vou postar no Instagram também, tá bom? Beijo nesse coração maravilhoso, coisa linda. E a gente se encontra no próximo vídeo. A gente se encontra aqui, tá bom? Te espero aqui, minha amiga linda e fiel. Beijão e até lá.